Na minha vida um sonho muito se realizou E presente enviado pelo meu Senhor Você foi um monte de novo e de amor A grande do meu bem te matou No lugar da tela sempre atriz marcou Mas senta as lindas que o tempo já mostrou Você é minha tempestade do bem Prazer de chuva me descebe e nasce Amada simplesmente ver o que é Ontem namorada, agora não é o meu Você foi um monte de novo e de amor A grande do meu bem te matou No lugar da tela sempre atriz marcou Mas senta as lindas que o tempo já mostrou Você foi um monte de novo e de amor Fazendo chuva me descebe e fazia o que é Amada simplesmente ver o que é Ontem namorada, noiva, agora não é o meu Amada